Olhares atentos aos detalhes da nova superprodução da Record TV. Elenco, convidados e jornalistas de todo o país acompanharam a coletiva de imprensa de Apocalipse, que estreia na próxima terça-feira. O que a gente mostrou aqui é um pouco do que vai acontecer. É só um gostinho, é só um biscoitinho, porque o bolo ainda vai sair. Apocalipse é a nova aposta de emissora para o horário nobre. Uma novela com ar de série americana e efeitos especiais nunca vistos na TV brasileira. Já na estreia, um dos mais violentos desastres da natureza, o tsunami. O primeiro de muitos sinais do fim dos tempos. Decifrar o apocalipse previsto há cerca de 2 mil anos e trazer a história para os dias atuais é mais do que um desafio. É, na verdade, uma ousadia. Desde a produção, a escolha do elenco, até a criação de efeitos especiais. Detalhes que vão surpreender o público ao longo de toda a trama. Eu acho muito legal você fazer uma novela em cima disso, porque vai modernizar uma coisa que era muito distante da gente. Quando você falava de apocalipse, você vai ler o livro e você quase sai maluco. Você fala, meu Deus, que difícil de entender. E essa novela, justamente, ela vem para simplificar e traduzir tudo isso para os dias de hoje. Eu acho que isso é uma sacada genial e que vai, sem dúvida, pegar o público aí de uma forma muito forte. E fazer parte dessa superprodução é motivo de orgulho, registrado na foto oficial, com mais de 100 integrantes, entre atores e diretores. Uma das protagonistas é a atriz Juliana Knusti, que vive a expectativa de levar ao ar a personagem Zou Santero, uma jornalista moderna e dinâmica. Eu acho que isso vai chamar um público muito legal também. Acho que vai ser maravilhoso, gente. Na próxima terça-feira, 8h30 da noite, estreia Apocalipse, a nova novela da Record TV. Não deixa de ver. Com certeza vocês vão ver uma coisa totalmente diferente. Beijo para vocês e espero vocês lá.